A gente vai dar umas voltinhas aqui, cara Como é que é? Ah, retardado Dá oi pro vídeo Que isso, que vaca Dá a dinheira de um dia antes Então, quando a gente tiver uma loja perto aqui, eu volto a gravar Aí voltamos, agora tá com a loja perto Tá até que eu me aguento sair do meu lado, né? Dark Mark Se você estivesse nos Estados Unidos, no Japão, no Canadá Você queria graça, mas é Brasil É, ele falou tudo agora, né? Para com isso Lá tem umas bandas de rock aqui que acabou É, lá no último nosso, né? É, lá no último nosso, né? Cara, meu primo falou tudo aqui Mano, se eu chegar em casa e não tiver áudio nesse negócio aqui, eu vou ficar muito puto É, aí eu não sei o que o fone é o que eu quiser Retardado Retardado Sou retardado profissional A gente vai olhar o que é primeiro aqui Para, velho Fui jogar isso lá no campo Ele tá com raiva É que eu acho que eu prometi que eu ia gravar, né? Então, tem que cumprir, né? É, hoje ele tá no nosso dinheiro Onde? Mano, eu tô gostando daqui, tem umas opacabulosas aqui daqui Então, mano, eu vou encerrar o vídeo aqui que daqui a pouco a gente já vai estar entrando no cinema aí Então, falou, tchau, deixa o seu like aí, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações Passa no canal do meu primo, Urbano Joguzinho Então, falou, tchau!